7h20, a galera do Facebook tá bombando a questão dos peladões na concha. Gente dizendo que é um bando de ateus, gente dizendo que é uma minoria que acha que aquilo é arte, mas não é. Deixa eu acessar aqui pra não falar. Acesse você aí, facebook.com.br tarobalondrina. Uma minoria depravada quer impor regras sobre a maioria. Muita hipocrisia, diz a Luciane. O Iraque Orrara tá dizendo aqui, para com isso, imoralidade agora virou cultura? Esse é o reflexo de um país sem normas claras. Mais gente aqui, Célia. Bom dia. Arte é arte, mas acho que lugar apropriado, diz a Célia Maria. O Luiz está dizendo aqui, arte é um pintor de quadro, artista plástico. Esses pelados são ateus fazendo de tudo pra se aparecer, sem se importar como. Quero saber sua opinião. Acesse lá, facebook.com. Sandro Martins, o prefeito deveria chamar as empresas, até é outro assunto, de lixo, né, curica e tal, tudo mais, pra resolver isso daí. Muito bem, muito bem. E mais gente participando aqui também, detonando. Esse pessoal que está nu na concha deveria respeitar pra ter respeito. É o Marcos Roberto opinando.